Grupo de assaltantes são flagrados roubando o festival do Henrique e Juliano, que aconteceu lá em Goiânia. Vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta. Cadeia neles, fi. Aô, trem bonito. Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo. O canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí no vídeo. Se você quer que esses bandidos sejam capturados, inclusive a gente tem fotos deles aqui, a gente vai mostrar pra vocês, deixa o like aí, compartilha esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo chegar em muito mais pessoas aí, pra polícia identificar e reconhecer e colocar esses bandidos na cadeia. É onde eles têm que ficar. Porque eles não sabem viver em sociedade, tem que ser preso. Tem que ser preso. Ah, é roubar lá na... né? Deixa eu ficar quieto aqui. Se inscreve no canal aí, se você não conhece o nosso canal. A gente solta vídeos diários aqui, sempre mostrando as notícias, as curiosidades da música sertaneja. Também segue a gente lá no Instagram, a gente tem muita novidade pra você lá também, tá? Bom, turma, neste domingo do dia 5, a dupla Henrique e Juliano, depois de muito tempo pra Goiânia, né? Inclusive, eles falaram recentemente que muito tempo eles não fazem show em Goiânia. E eles decidiram fazer, né? Um show, na verdade, um festival em Goiânia. E fizeram... não fizeram um simples show, já voltaram com um baita de um festival. Eu tô mostrando as imagens aí pra vocês. Só pra você ter uma noção, Henrique e Juliano tá tão estourado, tão estourado, e faz tempo que eles não vão pra Goiânia, que, nas primeiras 24 horas, a dupla conseguiu vender 20 mil ingressos. Isso é surreal. Você não tem noção do que é isso. Em 24 horas, vender 20 mil ingressos. É loucura. O festival foi realizado lá no estacionamento do estádio Serra Morena, né? Serra Dourada, desculpa. Serra Morena é um... Serra Morena é um time de futebol aqui no Paris, aqui em São Paulo. O festival, intitulado Infinito Particular, né? Foi realizado no estádio Serra Dourada e contou também com os shows de Israel e Rodolfo, John Amplificado, Vitor e Luan e o rapper Hungria. Muito legal, né? Trazer um artista diferente ainda. Mas Hungria, que eu acho que tem uma aceitação muito massa aí no público sertanejo. Muita gente gosta do Hungria, né? Cara, muito massa. Tem umas músicas muito massa. Também gosto de escutar. Acho que acertaram aí nas escolhas Henrique e Juliano. E aí o evento estava lotado e tudo mais. Aquelas mil maravilhas, né? Aquele palco maravilhoso, pra quem não sabe, aí no estádio dos... no estacionamento do estádio. Lá que acontece aqueles Villamix gigantescos. O último evento que aconteceu lá foi no Pelo 360 do Guilherme. Os grandes eventos que acontecem em Goiânia são realizados neste espaço, tá, turma? Porque tem uma capacidade, né, grande pra acomodar muitas pessoas. Então, é um lugar estratégico ali em Goiânia. Fica num posicionamento muito bom também. E aí, acabou viralizando pelo Instagram Mais Goiás, um Instagram de notícias, né? Um site, na verdade, de notícias aí, que acontece em Goiás, né? Viralizaram um vídeo de uma gangue de bandidos, vagabundo, que não quer trabalhar. Fica roubando coisa de gente honesta que luta o dia a dia, acorda cedo pra ir trabalhar. Pra pegar condução, pra pegar metrô, pra ir trabalhar. Esses vagabundos que não tem o que fazer. Foram lá pro estádio, pro show do Henrique e Juliano. E roubar as pessoas. Hoje você não pode nem curtir um show. Não pode nem curtir um show tranquilo. Com o celular no bolso, com uma corrente. Que os caras vão lá e assaltar. Confere o vídeo aí. Que os caras vão lá e assaltar. Que as pessoas. 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 Sabe qual que é o pior? Esses bandidãos são tão valentão, né? São tão valentão, você viu que eles queriam brigar com o cara? Que eles vão de cinco, eles vão de bando. Por que não vai sozinho roubar? Sozinho não vai, né? Vai com os amiguinhos, vai com os comparsas. É, vai com meus amiguinhos, vai com meus amiguinhos. Sozinho não vai roubar não, né? Pra ver, tomar um soco na orelha. Pra tomar um tapa na orelha, né? Vagabundo. Tudo bando de vagabundo. E o Mais Goiás colocou aqui a foto desses vagabundos energúmeros aí, ó. Só faz peso pra terra. Aqui, ó. Vou colocar na tela aí pra vocês. Antes de fazerem várias vítimas em eventos sertanejos em Goiânia, ladrões de correntes fizeram... Não só de correntes, como de celular que eu vou mostrar pra vocês aqui. Fizeram foto. Conhece eles? Faça denúncia na polícia. Vamos colocar aqui a foto desses vagabundos. Pra eles ficarem conhecidos aí, ó. E a polícia conseguir prender esses caras aí, tá? Eu vou colocar outra notícia aqui também, que saiu lá no Mais Goiás. Que um cara foi preso, né? É porque é assim, turma. Aí vão falar, nossa, não tem segurança. Nossa, não sei o quê. Pô, ali eu nem sei quantas pessoas tinham ali, ó. Quarenta, cinquenta, sessenta mil pessoas. Cara, não tem polícia que ache esses ratos. Porque esses caras parecem umas baratinhas, uns ratos, né? Pra mim é rato esses caras aí. Que entram no meio dos outros assim, ó. Como que a polícia vai achar? Não tem como, cara. É difícil, né? Inclusive, isso é uma notícia aí de outros assaltos. Inclusive, aqui, ó. A polícia militar recupera oitenta celulares furtados durante show de Henrique Juliano em Goiânia. É brincadeira um negócio desse. E assim, o evento não tem culpa, turma. A polícia também não. Não tem como. Você viu a multidão que é? A foto? Não tem como você pegar esses ratos. Eles têm um monte de rato que vai atrasar os outros, velho. Eu postei isso aí no nosso Instagram lá. Um cara falou lá que foi... Que perdeu em um show sertanejo aí. Um celular teve um prejuízo de seis mil reais. Você tem noção o que é isso? Tem noção? Dinheiro honesto que o cara acorda cedo pra ir trabalhar a parcela. Não sei quantas vezes pra vir um vagabundo num show sertanejo. Você tá com o negócio no bolso. Você não pode nem ficar em paz. Você tem que levar um negócio pra ficar no seu corpo assim, né? Eu nem levo o celular, né? Porque o jeito que tá hoje em dia, pra esses vagabundos virem roubar, né? Aí o Bonitinho foi preso. Tem um cara que foi preso. Olha o que ele falou, o Bonitinho falou. Para os policiais, o homem contou que pagou 20 mil reais pelos celulares. Que foram entregues a ele na porta do evento. Nem mentir, o cara sabe. Segundo a polícia, ele não possuía... Olha, ele não possuía passagens pela polícia. O homem foi encaminhado para o central de flagrantes, assim como os aparelhos. Provavelmente, como ele não é reincidente, né? Foi liberado. Podia pegar uns 10 aninhos aí de cana aí, né? Pra prender. Ou até fazer mais radical. Mas aqui no Brasil não dá pra ser radical, né? É complicado, né, turma? E aí, turma, o que vocês acham? E é muito louco que essas vítimas da sociedade aí, né? Essas vítimas da sociedade, esses caras que roubam o trabalhador, roubam a gente honesta. Tem político aí que defende, né? Não preciso nem citar o nome aqui que vocês já sabem. É revoltante. Chega a ser revoltante ver umas imagens como essa aí. Todo show tem isso. Todo show tem isso. Todo show tem isso. Comenta aí o que vocês acharam. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado. Ai, meu Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri